Mais uma edição da corrida Réveillon de Alagoa Grande, sem tradição, é muito importante o serviço da prática do esporte. E agradecendo ao secretário de Cultura e Turismo, que estava de ressaca, que saiu, doando três troféus. E o meu troféu, o troféu, o troféu de campeão. E o vereador, que é isso, doou 50 reais. Então, esse todo ano também, o pneu, é para o campeão. E vamos doar também uma premiação, primeiro, para as femininas. E com a premiação agora, vamos tragar os prêmios, começando pelo troféu. Tem troféu, tem medalha aí, o campeão. Tem medalha pela medalha, pelo último. Parabéns do escuro. Os últimos, é. Não, o último pode ser, não é os últimos. Renan, fica na sombra, eu venho aqui com a sombra. Vem daqui. Dá do sol, né? Vai dar, Renan. Dá o final, o décimo ali, eu acho. Tem premiação até o décimo aqui, irmão. Estamos atrás, viu? Vamos deixar para os meninos. Vamos começar pelo feminino, que é o mais. Vamos lá, o mais masculino aí, do Pedro. O Pedro, que isso. Vem receber a medalha ali. É o Pedro? É o Pedro. É o Pedro. É o Pedro. Aí, vai para a frente. Parabéns aí, para o Pedro. Tem garoto, o Pedro. Espera aí, garoto. Espera aí, que a gente vai ficar a foto. Olha, ele está filmando aí. Olha, ele está registrando. Nilson Ribeiro vai tirar a foto. Espinha de Arruda. Isso aqui é de Sobral. Aperta o dedo aqui, Nilson. Vamos lá, meu Deus. Vai, vem para cá. Parabéns. Aí, Nilson Ribeiro. Está dentro de Parabéns, mas... Aperta a bola para o Pedro. Isso. Isso. Aí, gente. Aí. Valeu, valeu. Parabéns. Vamos estudar agora. Começando. Não, não, é colocado. Papam. Ah Abraão. Rapam. Papam. Graças aí, Emmanuel. Graças aí. Aí. INK Aí! Cama! Rapadura! Lama a porta! Apresentado! Vou tirar! Vou tirar daqui! Vai ser! Ei, tira aí! Ei, Rafa! Tira o fruto! É isso mesmo! Parabéns aí! O Luiz Martins! José Hilton! José Hilton! Patrícia Martins Guarabira! Parabéns aí! Valeu! Agora o oitavo, né? Oitavo colocado! Oitavo! É o Cláudio! Cláudio! Aê, rapaz! Vê lugar, oito! É oitavo! Oitavo aí! Valeu, valeu, valeu! Quase aqui, ó! Isso! Olha, registrante! Olha como é que tá a imagem! Tô tirando, Rafael! Tô tirando aqui, eu passo pra tudo! Certo? Certo, meu René! Vem! Oi! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, hein? Compadre aqui! Parabéns! Prama! Vem aqui, ó! Tô sexto! É o boy Chama na foto A foto Aqui tem universidade É, também divulgando isso aí Boa, representou aí Gira aí, gira aí Vai, olha Vai, vai Isso Valeu Vamos lá Quatro colocados Vai dividindo o número e aumentando o tamanho da mesa Aí tá certa Aí tá certa Chama na foto Vai Vai Vai, vai Quatro lá Traz aí O vento derrubou lá É doce É doce Terceiro colocado Terceiro colocado para diminuir a padaria Pô, nele Terceiro só mostrei É, terceiro faz duramento Marcel Prepara aí Prepara Segundo, primeiro Aqui ainda falta um É Vai, cadê o terceiro? É Vai, cadê o terceiro? É É Segundo, Marcelo Agora vamos ao campeão Aí tá certa Aí tá certa Aí tá certa Olha o troféu do campeão Aí o campeão Aí o campeão Aí o troféu Olha o troféu Isso Olha o troféu no rosto Vamos lá Você ganhou a chance Campeão Campeão Aí Música 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 Obrigado. O campeão levanta 50, o vereador. Isso aí. O vereador, o vereador. O vereador, o vereador. O vereador, o vereador, o vereador. Reseteando. Isso. Legal, legal. Mais um insetivo ali. E a menina. Não tem nada junto, não. É a menina. Peraí. É a terceira. 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 Vamos tirar os três. É o ano que vem. É um tipo de esteira aqui. É o gojão bronze. É o gojão bronze. Isso é o gojão bronze. É o gojão bronze. É o gojão bronze. É o gojão bronze. Pois é. Vamos dar o Dżyćal del Passoınıza. É o gojão bronze. Bom dia do Par�� chamado Palav Mizra. Comida do Par 005 large. Não, é até monte. Faz mais um. Será que era fechadinha? É o子ão bronze. Pode sair daqui mais, é. É o gojão bronze. Aê, Ju gaspino San tempo. Aê. E aí Não perdeu nada Ficamos de pé, mas ali tem um monte Vamos começar uma página A gente está passando Não, aquela foi a terceira Essa é a segunda A terceira foi a Ainda está com medo da gasolina A menina 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 Primeiro lugar aí, veterano Primeiro lugar, veterano O mais velho O mais velho É Alagoa Grande É Alagoa Grande Olha aqui, olha Marcos de Alagoa Grande Dando exemplo para os jovens Nosso conterrâneo aqui participando Incentivando a prática do atratismo Que é muito importante Segundo É isso aí Vem para cá Vem para cá Vem cá Vem cá Segundo lugar Eu vou levar O patrinho É Rafael Segundo lugar Isso aí Eu vou levar Vamos lá Vem cá Você quer ver É Peguei É É, onde é ele? A casa de uma rodada foi uma das bocas. É dela. É por aí. É toda uma rodada. Aí ele vai ficar com o ajudo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É só o outro. É o outro aqui, Reinald. Olha aí, olha. Que ele fez, é? São Doval. São Doval. São doval. Agora vira! O último! Medalha de honra, Alberto, para os dois corredores que chegaram em último lugar 7ª edição da corrida Réveillon de Alagoa Grande Quem gostaria de falar aqui, quem gostaria de falar O campeão aqui, gostaria de agradecer Um agradecimento aqui, o campeão de sua participação do professor Rafael mas assim, boa ação que tem que estar vendo aí É importante que a gente... Essa prática, 7ª edição, 8ª, e aí vamos já se preparar para essas coisas É o primeiro domingo do mês, não está bom assim? Primeiro domingo do mês, está no dia 31 para o primeiro domingo do mês Se Deus quiser falar mais ouro Jordânia, aí ó, a gente está aí sugerindo que o primeiro domingo do mês passou o Réveillon o primeiro domingo do mês é a nossa corrida Está bom assim? Fala aqui, Jordânia Estão bom para o Cíceres da Educação Agradecemos a sua participação Eu quero agradecer a participação da Lagoa Grande E a Lagoa Grande Eu quero agradecer a você participar Essa é a nossa corrida Vai ser muito importante E você está de parabéns incentivando o pessoal Pessoal participando O pessoal está de parabéns a organizar essa corrida aí do Réveillon, né? Muito obrigado a 7ª edição Muito obrigado a 7ª edição Muito obrigado aí a 8ª corrida aí Agradeço a ele aí Vim de Guaradeira para participar Valeu, valeu Valeu Ei, 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 Rafael Para a filmagem Não deu pausa Deu 17 minutos É, o lanche aí E ali é o didi da professora Marilene Sobral Que veio aqui Olha aí, olha a fruta É, frutinhas fresquinhas Caju tirado na hora aqui em Alagoa Grande Bastante frutas Para os atletas, muita água E o Sobral dos Correios prestigiando aqui Sobral, agradecendo aí Sua colaboração É, quero dizer Que essa corrida Ela é muito importante para a cidade Com a colaboração do professor Rafael Que sempre Vem ajudando no esporte De Alagoa Grande Contribuindo muito com A participação dos atletas de fora De Guarabira Principalmente É isso aí É isso aí Olha lá, olha lá A despedida aí Olha a despedida É isso aí Jordânia Arul de José Olha aí Valeu, valeu Vem pra cá Vem pra cá Você tem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Marjor Deixa eu tirar Lá dentro Nilce Vai lá pra cá Depois que o ver se prestou Só apertar em cima Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui todo Obrigado.